Olá, muito boa tarde, estamos chegando com o plano de jogo, você sabe, o novo espaço do esporte na programação da TVE, fazendo uma saudação especial para todo o estado do Rio Grande do Sul, que é mapeado pela nossa TVE, em todos os cantos do Rio Grande tem a imagem firme e forte da nossa TVE Canal 7. E você vai conferir no programa de hoje estes destaques. Grêmio Náutico União apresenta atletas e técnicos que vão participar dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Nadador do Lindóia trena forte para conseguir uma vaga na seleção brasileira que vai disputar o Parapan. No estúdio, presidente da Federação Gaúcha fala sobre o início do estadual de futsal. Quero, antes de mais nada, agradecer ao Marcelo e a Fernanda que estiveram aqui nos dois últimos dias. Essa mudança de tempo, olha, não tem voz que resista, mas estamos aí retornando ao nosso plano de jogo e é sempre uma alegria poder estar em convívio com vocês aí do outro lado. Grêmio Náutico União apresenta atletas e comissão técnica do clube que vão compor a delegação brasileira nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Vê comigo. Na qualificação... Sete atletas do clube já estão confirmados nas equipes brasileiras. Outros dois ainda podem ser convocados. Nove integrantes da equipe técnica também reforçam a delegação brasileira. Entre os atletas, destaque para os nadadores André Pereira e Graciele Herman. André integra o grupo brasileiro no revezamento 4x200. Graciele, que está na sua segunda Olimpíada, vai defender o Brasil nos 50 metros nado livre. No café da manhã de apresentação, os atletas conversaram com a imprensa e falaram de suas expectativas para a primeira Olimpíada no Brasil. Primeiro eu almejo uma semifinal, né? Em Londres eu fiquei em 22ª, então eu quero pegar uma semifinal. E, ah, vem muito forte aí a Holanda, a Austrália, mas a gente também vem forte. Além dos nadadores, o clube também tem outros atletas na delegação olímpica brasileira. Nós temos dois atletas do Remo que estão na Europa, concluindo a sua preparação para a Olimpíada, que é o Xavier e o William de Areton. Temos também o Toldo, que é o nosso esgrimista, que está fazendo um estágio na Itália. A Itália é um dos berços da esgrima mundial, então para nós é extremamente importante que ele faça a sua complementação de treinamento lá na Itália. A Luísa Oliano, que é a nossa judoca paraolímpica, que está na Bahia representando a União, transportando a tocha olímpica. O Giovanni Grisoni, que é também paraolímpico, foi medalhista de ouro em Londres, está em São Paulo se preparando para uma competição que vai começar agora no final do mês. A Eliane Sampaio, que teve uma folga da seleção, não conseguiu vir aqui hoje. que é também da ginástica artística. E esse pessoal todo, ele com certeza vai saber representar bem o clube. Nós estamos extremamente orgulhosos. Que coisa séria, né? O que eu vou comentar agora. Primeiro, parabéns ao Grêmio Náutico União. Como disse o presidente, estamos todos orgulhosos. E temos o maior orgulho da União, que é um clube que vai levar tantos atletas para a Olimpíada. Mas estranho é o que eu vou comentar agora. Comitê Olímpico investiga, gente. 31, 31 novos casos de doping detectados nos Jogos de Pequim em 2008. Ou seja, nós estamos em 16, 8 anos depois. Vamos ver? Foram realizadas novas análises em 454 amostras, colhidas durante os Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, com o uso de métodos mais modernos. De acordo com o COI, 31 atletas de 12 países e 6 modalidades diferentes podem ser banidos da disputa da Olimpíada do Rio. Os nomes dos atletas não foram divulgados. Não entendi até agora, porque 8 anos depois, né? Já tivemos uma outra Olimpíada e só 8 anos depois. Uma explicação deve ter para isso. Vadão convoca a seleção brasileira para últimos amistosos antes da Olimpíada do Rio. O técnico da seleção brasileira feminina de futebol convocou 20 jogadoras para os dois últimos amistosos da equipe antes da Olimpíada. As partidas vão ser nos dias 4 e 7 de junho em Toronto contra o Canadá. Depois dos amistosos, Vadão vai definir as 18 jogadoras olímpicas. No torneio, o Brasil está no Grupo E, ao lado de China, Suécia e África do Sul. Muito bem, nadador do Lindóia, Lindóia Tênis Clube, treina forte para conseguir uma vaga na seleção brasileira que vai disputar o Parapã. Veja. Medalhas são muitas. Tem até medalha de corrida, que Alexandre ganhou enquanto se preparava para uma competição. Mas a especialidade do adolescente de 15 anos é a natação. Em novembro do ano passado, ele garantiu a medalha de ouro no Nado Medley nas Paralimpíadas Escolares, a competição mundial mais importante para os atletas em idade escolar. Agora, ele se prepara para a etapa do Circuito Brasileiro Loterias Caixa. Se conseguir um lugar no pódio, ingressa na seleção brasileira que vai disputar o Parapã no ano que vem. Estou focado no treino, sempre vindo, nunca faltou um treino, mesmo chovendo, machucado. Eu ganhei essa medalha aqui com uma lesura aqui no braço e daí eu estou sempre vindo. O treino é pesado. Quatro horas por dia, divididas em treino físico e técnico. O bom desempenho fez com que Alexandre conseguisse índice para competir no Nado Medley, sua especialidade, e também no Nado Costas. De acordo com a classificação do Comitê Paralímpico Brasileiro, Alexandre é um atleta classe 14. O S14 é o deficiente intelectual, onde todos os membros têm o movimento perfeito. O que compromete um pouco mais é o intelecto, na hora de tu treinar, que tu tem que usar uma abordagem diferente. O Alexandre compete com outros atletas nas mesmas condições e ele compete com pessoas com deficiência intelectual. O ouro na Paralimpíada garantiu a Alexandre uma bolsa atleta do Ministério dos Esportes. Agora ele conseguiu outro importante suporte. É atleta do Lindóia Tênis Clube dentro do Projeto Esporte Mais. Nós temos esta previsão no regimento interno do Lindóia Tênis Clube, que é a critério da diretoria conceder o título de sócio-atleta. O Alexandre e o pessoal do Projeto Esporte Mais está com a gente aqui há mais de três anos. É muito importante para um clube social, como o Lindóia Tênis Clube, que ele seja bom e ele seja importante para os seus associados. Mas ele tem que ser bom e ele tem que ser importante para a sociedade. Alexandre é o único atleta gaúcho a conseguir índice para o Circuito Brasil Loterias Caixa. A competição para a desportiva acontece em novembro em São Paulo. Parabéns, Alexandre. Parabéns ao Lindóia. O presidente esteve aqui na semana passada e o Lindóia Tênis Clube, que é um dos grandes clubes do Rio Grande do Sul, vem fazendo esse trabalho paralímpico extraordinário. Parabéns, Alexandre. E parabéns ao Lindóia Tênis Clube. Olha só, se você quiser mandar sugestões, vídeos, algum recado, alguma corneta, criticar, mande para a gente, mande um e-mail, perdão. Plano de jogo está na tela, arrobatve.com.br. Quer mandar no meu Twitter, pessoal? Pode mandar. Vou falar mais baixinho para não prejudicar o som de vocês. Farid, arroba, arroba Farid Germano. Está certo? Agora você fique aí, que eu fico te esperando aqui, que tem muitas atrações depois de um rápido break. A gente já volta. E o assunto da nossa entrevista de hoje, aqui no Plano de Jogo, é futsal. Na última sexta-feira, teve início a série ouro do Campeonato Gaúcho. E você sabe que o futsal no Rio Grande do Sul, a cada ano, ele vem ganhando mais destaque, ginásios lotados. E conosco está participando aqui do nosso Plano de Jogo o presidente da Federação Gaúcha de Futsal, César Cabral. Presidente, boa tarde. Prazer em tê-lo aqui no Plano de Jogo. Boa tarde, Farid. Prazer é meu. Prazer é sempre nosso estar aqui falando do Futsal Gaúcha. E é importante, antes de mais nada, presidente, o Futsal do Rio Grande do Sul é um Futsal campeão, né? Muito campeão. Acho que o Futsal mais campeão do país é o nosso, com certeza. Pois é, campeão brasileiro, continental, campeão do mundo. Temos a CBF, o Atlântico, outros representantes, né, que também representam o Estado do Rio Grande do Sul. E o senhor, tão brilhantemente, comanda a nossa Federação Gaúcha de Futebol. Qual é o segredo do sucesso do Futsal no Rio Grande do Sul, que é exemplo pra todo o país? Acho que o segredo é os próprios dirigentes, os clubes e as comunidades que tem no Estado, né? Nosso Estado, graças a Deus, tem uma comunidade dentro do Futsal muito grande, muito forte. O interior do Estado, ele respira Futsal, né? Muitas cidades que a gente, Carlos Barbosa, Venançoários, Tapera, Erechim, bom, então, Bento, Caxias, a nossa região metropolitana. É um Estado que favorece muito. O pessoal, como se diz, é uma cachaça futsal. Ginásio sempre lotado. É, o ginásio sempre lotado, o pessoal vive, respira o futsal no interior do Estado. É muito bom pra todo mundo. Agora, presidente, eu tava conversando com o nosso editor, o João Brits, e ele me lembrava muito bem que o senhor administra três séries. Série Ouro, 14 clubes. Série Prata, 12 clubes. E Série Bronze, 25 clubes, equipes. Como administrar 51 equipes no futsal, em meio a uma crise que vive o país? É, fora as categorias de base, né? Não, fora as categorias de base. Quase duplicam essa... Outra equipe. É, quase, vamos deixar pra... Quase duplica, mas é isso aí. A gente aqui recebe, administra, como vem falando, os dirigentes que essa comunidade do interior aí, pede e isso vem muito deles mesmo. Pra nós aqui fica muito fácil porque é um pessoal muito qualificado, é um pessoal muito dedicado, é um pessoal muito inteligente, é um pessoal muito organizado no interior do Estado. Então, de uma certa forma, uma coisa que é feita com amor, com dedicação, fica mais fácil pra... Qual é o papel... O senhor falava das cidades, né? E do papel da população que vai, as famílias vão aos ginásios e lotam os ginásios. Eu pergunto ao senhor, qual é o papel do órgão público, no caso da Prefeitura, com essas equipes? Há um incentivo ou também o problema financeiro que é complicado? As dificuldades que a gente sabe que as prefeituras têm são muito grandes, mas as prefeituras têm ajudado, tem muita prefeitura que tem ajudado, o poder público tem ajudado dentro da possibilidade, dentro do que pode, né? Até porque virou uma atração turística para a própria cidade, né? Sim, sim, sim. E aí, a comunidade, né? A comunidade, ela paga imposto, ela tem a organização dela e dentro disso está o lazer, está o esporte, né? Isso é o fundamento da sociedade. Então, acho que tem o poder público que tem ajudado dentro do que pode, sim. E os clubes do Rio Grande do Sul, eles, mesmo vivendo os problemas financeiros que o país vive desde o ano passado, eles estão conseguindo se manter e manter os atletas de ponta, aqueles atletas que mais se destacam e que ficam aqui. A gente sabe que a briga com São Paulo é muito forte. É, muito forte, mas incrível e incrível que tem conseguido, né? Manter e cada vez melhorar um pouquinho mais. A gente vê, apesar de tudo, acho que é coisa do brasileiro, a gente consegue, né? A maior dificuldade que está, a gente consegue estar sobrevivendo e sempre melhorando um pouco. É um povo que, por natureza, a gente está sempre tentando melhorar e sempre consegue passar pelas dificuldades, né? O senhor tem a média de público dos jogos da série Ouro, só da Ouro? Olha, a média hoje nós vamos botar aí por 400, 500 pessoas aí, dependendo do jogo, por ginásio, né? Média mínima agora, no começo, foi começando agora, né? Mas o nosso andar agora aumenta muito aí. Nós não ficamos muito atrás do Campeonato Gaúcha e Futebol de Campo aí, não. Não, né? Daqui a pouco vai passar, hein? Não, é no final, é lá. O presidente Noveleto quebrou o olho, hein? Presidente César Cabral, presidente da Federação Gaúcha de Futsal, muito obrigado pela participação aqui no Plano de Jogo, a TV, a TV de todos os esportes e conte sempre conosco. Da mesma forma, a gente está sempre à disposição para eu vir aqui falar e expor o que acontece no Futsal do Rio Grande do Sul. Parabéns pelo trabalho, presidente. E você sabe, você pode acompanhar o Plano de Jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube. O endereço está aí na tela para você, está certo? Ah, horário alternativo. 9 da noite, é 9 da noite, você assiste novamente o Plano de Jogo. Então, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Uma ótima tarde de quarta-feira e até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho